Bom, pessoal, imagine um empreendedor, um empreendedor comum, um empreendedor como qualquer um de vocês, que de repente vira um investidor. Mas isso, quem vê a foto não vê um filme. Não vê um filme que essa jornada dura 39 anos empreendendo. Então não foi de repente. Na verdade, tem um trabalho enorme no meio desse processo, e desse período. Virar investidor, um cara que já passou por tantas coisas, erros, fracassos, sucessos, muitos aprendizados, que em 2018 resolveu montar um site de venda de ingressos. Um site de venda de ingressos que atendesse principalmente a minha empresa, uma empresa de eventos. Esse site de venda de ingressos, ele precisava de muita coisa, precisava de controle, precisava de estrutura, e assim eu fiz. Fui buscar e fui crescendo, como qualquer outro empreendedor, fui desenvolvendo a atividade empreendedora de ter um e-commerce, de ter um site. Mais do que isso, eu percebi que eu podia crescer com esse site. Mas eu queria crescer com apoio, com ajuda. E foi aí que eu fui buscar investimento. Lá nos Estados Unidos, tem muito investimento para startup, só que eu não sabia o que era uma startup. E eu fui buscar saber o que era uma startup. Foi quando eu apliquei para um fundo de investimento chamado Axion. Esse fundo de investimento, eu fiz um PowerPoint, na perspectiva do que eu achava importante falar, mostrando a estrutura que eu tinha, três escritórios, 48 colaboradores, carro plotado, toda a estrutura. Naquela perspectiva minha, fui lá e apresentar esse PowerPoint. Cheguei lá, apresentei, só que eu não falei o que eles queriam ouvir. O que o investidor quer ver são outras coisas. Eles querem ver métricas, KPIs, querem ver custos que são de cliente, querem ver taxa de cancelamento, coisas que eu não sabia o que era. Na verdade, meu inglês ainda um pouco não técnico, eu tive que aprender tudo naquele momento e percebi o que eu precisava fazer para buscar investimento. Mas eu recebi um categórico não. A partir daquele momento, foi uma mentoria. Foi o não mais educador que eu já tive na minha vida. E, a partir daquilo ali, voltei para o Brasil e fiz o que eu aprendi naquela reunião. Eu pivotei o meu negócio. E eu entendi o que era ser uma startup e o que eu precisava fazer para, efetivamente, me tornar uma startup. E assim eu fiz. Transformei minha empresa, que a gente chama de pivotar, num B2B, num site não só de venda de ingressos, mas num site que pudesse prestar serviço para resolver problemas de outras empresas. E aí, transformei numa plataforma de e-commerce, uma plataforma de ingressos. Mas esse processo de aprendizado me ensinou muitas coisas. Que eu saí de três escritórios, fui para uma sala 3x4 com três colaboradores. Automaticamente, reduziu um custo enorme e passou a sobrar muito dinheiro. Ou seja, aquele não foi muito educador. Então, como isso me sobrou muito tempo, eu comecei a olhar outros problemas e comecei a conversar com outros empreendedores que tinham empresas de tecnologia para mostrar a eles que eles também podiam ser startup. Eles também podiam desenvolver negócios para o mercado. E foi aí que começou o meu trabalho de mentoria. E foi aí que eu comecei a fazer investimento anjo, me tornar um investidor. Em 2014, eu já tinha quase 40 negócios investidos entre trabalho, mentoria, investimento real. E me tornei um empreendedor que investe. Em 2015, me juntei com outro investidor, o Pierre, e a gente desenvolveu uma empresa de investimento chamada Bossa Nova, que hoje é a maior micro-venture capital da América Latina. Mas nós fomos muito mais longe que isso. Muito mais longe que isso. Nós queremos muito mais. Nós queremos investir em mil empresas para ajudar no desenvolvimento econômico do Brasil. Mas o que é uma startup, finalmente? Que tanta gente fala. Esse nome não é mais modinha. Isso é uma realidade. Mas startup, pelo aprendizado que eu tive, são negócios que são escaláveis. Modelos de negócio com base digital que possam escalar. E não é escalonar, e não é crescer, não é só exponenciar, mas que eles possam crescer faturamento sem crescer infraestrutura proporcional. Ou seja, a receita cresce mais do que a despesa. Mas isso foi um aprendizado que eu fui fazendo ao longo dos anos e fui aprimorando ao longo dos anos. E aí, essa história de modinha chegou no Brasil, todo mundo fala de startup, mas não tem isso, não é isso. Não existe outra alternativa a não ser conviver e se relacionar com uma startup. Não tem uma empresa brasileira, grande empresa brasileira, que quer inovar, que de alguma forma não se relacione com as startups. E aí, você tem um celular na mão, você com certeza tem uma startup, um aplicativo do seu celular é uma startup. Então, eu digo, não tem outra forma. Ou você vai usar uma startup, ou você vai criar uma startup, ou efetivamente você vai investir em uma startup. Não é mais modinha. E qual é a oportunidade que nós temos na mão? A oportunidade para empreendedores é desenvolver negócio de uma maneira muito mais simples e muito mais fácil, usando todos esses conceitos. Antigamente, para empreender, era muito difícil. Hoje, basta um celular, uma ideia, um protótipo, você consegue até validar o negócio com muito menos recurso. Isso é uma oportunidade para empreendedores e uma oportunidade também para investidores para investir nesse negócio. E é sobre isso que eu vim falar com vocês, sobre o investimento anjo. E o que é investimento anjo? O investimento é dinheiro. Anjo é fazer o bem. Então, é o dinheiro que faz bem. Ou seja, é uma pessoa que dá não só dinheiro, mas dá também mentoria, apoio, conexões, indicações, aval, infraestrutura, e muito mais para o empreendedor. É o cara que sofre junto, que comemora junto, que pega na mão e vai junto. E qual é o negócio efetivo por trás dessas startups? Para os empreendedores, é uma oportunidade de, através do capital intangível, que é aquele que não pega o capital tangível, é o que se pega. O intangível é o intelectual. Através do capital intelectual, através de pouco recurso, fazer muito com muito pouco, eles conseguem desenvolver negócios que podem ser muito úteis e que amanhã podem ser gigantescos. E para os empreendedores, a oportunidade é exatamente isso, de deixar de investir só no capital tangível e passar a investir nesses negócios que estão ajudando, não só a multiplicar o capital dele, mas também ajudando o desenvolvimento econômico, ajuda esses empreendedores, ajuda o mercado, porque quantos e quantos negócios podem aparecer a partir dessa possibilidade de fazer muito com muito pouco ou quase nada. Existem vários estágios de investimento no processo. É uma escada de investimento. Então, o empreendedor que está com a ideia, ele é um estágio. O empreendedor que está validando é um estágio. O empreendedor que está operando ou ultracionando é outro estágio. E existem investidores para cada estágio. Então, começa lá com incubação, aceleração, investimento anjo, pré-seed, seed, série A, B, C, D, até o IPO. Essa escada de investimento, que é um processo de fundraising, de captação de investimento, ela existe e é real. E existe no Brasil também muitos investidores e empreendedores hoje fazendo essas rodadas de investimento. O negócio é descobrir em que momento, em que estágio você está, para saber o investimento que você precisa. E o que buscamos e apostamos? No nosso caso, nós buscamos empreendedores que já estão operando. Buscamos empreendedores que conseguem crescer, mas que eles precisam chegar em um ponto de equilíbrio. Nós buscamos empreendedores que entendem o que é gestão, entendem que o negócio dele é muito bom e para onde ele pode crescer, mas que eles estão se preocupando agora em organizar e estruturar a empresa dele para crescer. E, no nosso ponto de vista, não é o que exponencia mais rápido que vence. Nosso ponto de vista é aquele que cresce bem, mas cresce de forma consistente e estruturada. Esse é o nosso motivo de fazer isso. Por isso, nós investimos nesse negócio. A pergunta que mais me fazem é, João, onde eu encontro investidor? Onde procurar investidores? Eu tenho um livro chamado Smart Money. Esse livro, nas primeiras páginas, eu já mostro. Mais de 350 investidores que fazem o que a gente faz no Brasil. São mais de 7 mil no Brasil investindo em negócios inovadores. E, por isso, gente, existem investidores. Você precisa apenas procurar pela tese deles. Se você tem um negócio de saúde, procure por investidores de saúde. E, assim, sucessivamente. Não fique procurando fora da tese. E mais do que isso, você procura, por exemplo, por grupo de investidores, ex-alunos de universidades, grupo de anjo, grupo de anjo profissionais. Você pode procurar, por exemplo, no perfil desses investidores no LinkedIn, por exemplo. Então, tudo isso é possível. E existem investidores no Brasil que fazem isso. O problema é em descobrir, em identificar qual é o estágio e qual é a fase que você está para achar o investidor correto para você. A dica empreendedora que eu deixo para qualquer empreendedor que quer buscar investimento é você que tem que escolher o investidor e não o contrário. É a gente que escolhe, primeiro, baseado na tese. Mas a dica que eu quero deixar para você é que você precisa entender o que você tem, o que você quer, principalmente, e aonde você quer chegar. E você precisa validar aquele projeto antes mesmo de apresentar. E, quando você for apresentar para o investidor, apresente primeiro o problema, a solução e como você vai resolver aquilo. Não é aonde você estudou, não é carteirada, sou formado aqui e ali. Isso é obrigação sua, estudar, se formar. Mas o que a gente quer ver é que problema e qual problema você resolve. Então, se eu quero, posso deixar uma dica empreendedora para quem está buscando investimento? É, entenda qual problema você resolve e muito cuidado com a arrogância e com a afirmação, porque é uma linha muito tênue. Se mostre humilde, porque aquele que pensa que sabe tudo não sabe de nada. E o investidor gosta de empreendedor que ouve mais do que fala. Então, essa é a dica que eu deixo empreendedores. E por que isso? Porque toda startup que eu conheço quer ser unicórnio, quer buscar ser uma empresa de um bilhão de dólares. Mas, antes, ela precisa entender que empreender no Brasil é muito difícil. Quem empreende no Brasil empreende em qualquer lugar do mundo, porque nós temos vários e vários desafios e barreiras aqui no Brasil. E aí o empreendedor que consegue entender que ele começa sendo barata, sabe barata? Que você pisa e a bicha não morre, sai correndo. Ele precisa passar a ser cabra da montanha primeiro, antes de pensar em ser unicórnio. Porque a cabra da montanha consegue subir uma montanha de 90 graus. Já viu uma cabra subindo uma montanha de 90 graus? Ela existe. E eu digo que o empreendedor precisa criar uma habilidade e competências, desenvolver habilidades para subir, para poder lamber o sal lá em cima e se alimentar. Então, o empreendedor precisa pensar primeiro em estruturar o negócio dele, subir a montanha, para depois crescer e buscar ser um unicórnio. Não é fácil e poucos empreendedores conseguem entender esse processo. E aí, meus amigos? Outra pergunta que todo mundo me faz. João, qual é a sua melhor startup? Qual é a sua melhor startup? Como é que você lida com tudo isso, esse processo, já que são mais de 502 investimentos? Qual é a sua melhor startup? Eu identifiquei que investimento, e tudo que eu passei fazendo dessa longa história, uma pequena história rápida para vocês, uma história de muita luta, muitos desafios, foi que isso é um processo de educação, tanto dos empreendedores comigo, quanto do aprendizado como investidor. E o meu maior aprendizado, gente, foi dentro de casa. Então, a minha melhor startup são meus filhos. Meus filhos são a melhor startup, a minha melhor forma de educação. Eu levei para dentro de casa tudo aquilo que eu fiz com os empreendedores, nesses últimos 11 anos, fazendo a mesma coisa, investindo em gente. Então, a gente investe em pessoas. Eu digo que antes de entender de negócio, é preciso entender de gente. E, lá em casa, nós criamos uma mentalidade, um modelo de desafiar. Eu não dou mesada, aliás, nunca dei mesada. Todos eles são desafiados a buscar coisas que eles não têm. Eles são incomodados e insatisfeitos no bom sentido. E é assim que o empreendedor tem que ser, porque, se forem acomodados, souberem que têm herança garantida, eles não vão correr atrás. E nada na vida é garantido. Se você dá mesada, é como se você estivesse dando o fixo garantido com muito cedo. Lá, eu conheço jovens que, 22 anos, 23 anos, não sabem o que é da vida. Todos os meus filhos sabem. A Maria, de 9 anos, por exemplo, essa menina que hoje tem 15, a Maria, aos 9 anos, vendia churros, brigadeiros, uma doceira maravilhosa. Só que ela é uma empreendedora por necessidade. Ela só vende quando precisa. Até hoje, ela não é uma empreendedora nata, ela vende quando precisa. Qual o problema de ser um empreendedor por necessidade? O meu mais velho, o Theo, ele é um empreendedor por oportunidade. O Theo, por exemplo, lembra do site de ingressos que eu falei para vocês? Quando ele tinha 15 anos, hoje ele tem 20, eu disse, Theo, administra a minha empresa de ingressos. Ele falou, não, eu não quero a sua empresa, eu vou montar um concorrente. E montou um concorrente. Como é que se lida com isso, um concorrente, dentro da sua casa? E foi assim, e isso aconteceu dentro de casa. Porque eles têm uma mentalidade empreendedora, foram o tempo todo desafiados. Lá em casa a gente fala de problema, lá em casa a gente fala de solução. Lá em casa a gente está todo mundo pensando, não só para empreender negócios, mas empreender a vida. Empreender a vida. Buscar alternativas para os problemas mais difíceis que existem. E o Davi, que é esse rapazinho aqui, ele montou uma startup com 13 anos, uma startup de material escolar. E aí, como lidar com isso, uma startup dentro de casa? Mais uma startup, além das que eu já trabalhava. E ele quis resolver o problema de mães e pais na história de material escolar no mercado. Assim ele fez. Me pediu investimento. Eu disse, não, por que tem que ser fácil para ele, se não é para nenhum de nós e não foi para mim? O não não foi educador para mim, tem que ser educador para ele. Mesmo assim ele fez. Ele pediu um dinheiro emprestado. Eu disse, vou investir, não vou te investir. emprestei, ele desenvolveu o software lá, fez um vídeo, fez um cartão de visita, apresentou, tocou o negócio, mas no primeiro faturamento eu disse, pode me devolver o dinheiro. Ele falou, poxa pai, já, já, devolva. E me arrependo até hoje de não ter cobrado juros por esse dinheiro. O Davi, agora com 18 anos, morando nos Estados Unidos há mais de dois, hoje faz universidade, o Davi terminou vendendo a empresa dele esse ano para o maior concorrente dele. E hoje ele não tem mais essa empresa. Então, o Davi é um jovem que já fez saída. Ele fez, desenvolveu o negócio, e um empreendedor que conseguiu vender sem a ajuda do pai. Eu nunca dei nada, pelo contrário, cobrei. Gente, eu só estou mostrando a família para vocês entenderem que como a gente pensa num processo de educação, de empreendedor, de startup, é muito parecido com a forma que eu lido com meus filhos. Meus filhos até reclamam, pô, pai, você me trata como startup. Mas é assim. E assim tem que ser. Nada pode ser fácil para eles porque não foi fácil para o pai dele. E quando eu digo que quem vê a foto não vê o filme, é porque não foi fácil chegar e não foi fácil se tornar um investidor. Não é fácil ser, por quinto ano consecutivo, um dos melhores investidores do Brasil. Gente, eu queria dizer para vocês que, por essas poucas coisas que eu disse, que a gente tem uma oportunidade hoje para empreendedores desenvolverem empresas, e nós temos uma oportunidade hoje para investidores investirem nessas empresas. Isso é real. Isso não é mais moda. A gente pode ter grandes negócios no Brasil, e a gente já está vendo isso acontecendo com grandes empresas, até se tornando um unicórnio. Empresas que estão estruturando, estão mudando a cara do Brasil nessa nova economia, nessa economia digital. E eu queria, por fim, dizer para vocês, e realmente mostrar que é esse, efetivamente, o grande negócio que existe por trás de todas essas startups. Muito obrigado.